Música Beleza, beleza, beleza Tá aquele de novo, ele mesmo que heróis parente aí Ha 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 2024, sítio da Vovó Joia O melhor arraiá do estado do Ceará de clube é aqui Sucesso total, lotação e o povo amando Energia lá em cima Obrigado Vovó Joia Queria agradecer Mago Filmes Esse cara que tá fazendo cobertura em todos os locais do estado do Ceará é com ele Então você quer fazer sua cobertura, seu aniversário, seu batizado Chama ele, Mago Filmes E ele tá aqui comigo fazendo essa festa linda e maravilhosa Sítio da Vovó Joia Arraiá 2024 com Mago Filmes Com o Tuca Magui, tamo junto meu papai Au! Música Beleza, 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 beleza Sítio da Vovó Joia Arrai Vamos adoçar Adoçar o Arraiá da Vovó Joia Tô com ela Loiane Tá no Sítio da Vovó Joia com a Gacachô Parceria massa Uma parceria muito boa E a gente tá aqui todo ano no Sítio da Vovó Joia no Arraiá Como é que faz pra encontrar? Tem uma loja que é maravilhosa, eu já estive lá na loja Vocês vão lá fazer suas compras? Fala o endereço É na Cacau Show, Super Cacau Show, comenta Kennedy Instagram, o Instagram Cacau Show, Super Cometa Kennedy E as novitades, o que é que tem de bom lá? Eu sei que você entende chocolate E dança forró, viu? Ha 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 Tem um festival de trufas, tem tablet, tem tablet pequeno, muita coisa gostosa Sítio da Vovó Joia, aqui a gente ainda adoça com Cacau Show Au! Beleza, beleza, beleza Sítio da Vovó Joia Ha 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 Ó Esse cara tem uma história gigante, enorme, maravilhosa E essa energia que tá aqui, você não tem noção como é que tá aqui de gente De carinho, de atenção O que representa o Arraiá da Vovó Joia pra você? Arraiá da Vovó Joia é felicidade, vontade, carinho, olha a humanidade, olha o calor humano É sua casa fora de casa, é o sítio da Vovó Joia É sinônimo de felicidade Você sente tranquilidade maior do que estando aqui no sítio da Vovó Joia? Sente não Vem pra cá conhecer? Vem! Ou melhor, Queiroz Quer vir pro sítio da Vovó Joia, o que a gente faz? Vem! A satisfação de ser filho da Vovó Joia e ter essa história maravilhosa que tá aqui Ó, você não tem noção, mas as imagens vão ser, vocês vão ver as imagens Eu acho que um clube tá desse jeito aqui, são poucos, no Brasil Sua satisfação disso? Sítio da Vovó Joia, indescritível Foi o trabalho de muitos anos, desde 2016 construindo isso aqui Fazendo o sítio da Vovó Joia acontecer Pra trazer muita felicidade, divulgar a nossa cultura do forró Pai de Serra pro mundo É por isso que a gente cuida, né Queiroz? Fala pra essa galera, presta atenção, anota, pega o carvão aí Pega o carvão, galerinha As novidades do sítio da Vovó Joia, eu já tô sabendo Passarizinho falou, fala aí Já tá sabendo Dia 1º do 8, é sim, dia 1º do 8, 2024 O sítio da Vovó Joia, tira a mão O sítio da Vovó Joia vai começar um novo segmento Vai sair da 5ª da Vovó Joia pra 5ª forrozeira do sítio da Vovó Joia Menino, é muito forró Não só dia de domingo, mas também dia de quinta-feira A partir do dia 1º de 8, toda quinta-feira Das 19 até as 0 horas Vai ser muito forró E a quinta-feira, galera, presta atenção Vai passar várias bandas no domingo E tem a quinta Vai ter muitas oportunidades para as bandas Queiroz, há muita banda Deixa eu tocar no sítio da Vovó Joia por falta de oportunidade Agora toda quinta, toda a banda vai ter uma pequena oportunidade É assim, todo mundo vai se apresentar Não vai ter mais aquela história de repetido, repetido, repetido Vai se apresentar todo mundo Com a quinta e com o domingo Então cuida, vai ter muita novidade Deixa um recado aí pra essa galera que tá acompanhando No Youtube, ao vivo aqui Que eu acho que você também deve muito A essa galera que tá acompanhando E tem um carinho por você, pela Vovó Joia Pelo sítio da Vovó Joia Devo demais A todos os inscritos do canal As pessoas que ainda vão se inscrever Os que seguem, os que comentam Dão aquele like, gente Obrigado pela força Obrigado por nos acompanhar Quer se felicitar de verdade? Então se inscreva Ou vem no sítio da Vovó Joia Youtube.com barra sítio da Vovó Joia oficial Cuida, eu tenho certeza que você vai gostar muito Se inscreva e vem pra cá O nome dele é Ocean Castro E isso aqui é o Arraiá 2024 Au! Beleza, beleza, beleza Tá aqui ele de novo Ele mesmo que era o ex-parente Arraiá 2024 Nessa casa maravilhosa Sensacional E que só tem amor Aqui tem amor Aqui tem carinho Tem atenção Cuidado e zelo Representação dessa festa Mais um ano É a festa de todos Né? 13 anos de casa, né? E nós estamos aqui Fazendo essa festa maravilhosa Para os que me amam E os que eu amo também Estou muito feliz E com a presença de todos Joia Eu sei que todas as casas merecem respeito Muito obrigado a todas as casas de forró Que aceita Queiroz Parente Aceita Mago Filmes Aceita Vovó Joia Muito obrigado pelas portas abertas Mas isso aqui é um sucesso diferenciado Uma casa dessa com a lotação Com pessoal bacana, bonito Dançando, brincando Beijando na boca Qual a receita? Beijar na boca não Pode Pode não, rapaz A receita é amar Amar o próximo Respeitar E assim a gente continua Ah, se o mundo fosse assim Nós seríamos muito felizes Ó Mais uma vez eu queria passar aqui E agradecer a Vovó Joia Muito obrigado Por todo ano eu estar aqui com você E por você me permitir eu estar no palco Fazer a cobertura com o Mago Filmes E eu tenho certeza que a gente vai Muitos anos juntos Muito obrigado Eu sei que ela já falou muito Já bateu muitas fotos E eu tenho que só fazer isso Muito obrigado e agradecer Deus te abençoe Muita gratidão Só muita gratidão a todos Te amamos Beijo Te amamos Vamos dar só o grito Beijo a todos Agora vamos dar aquele grito Queiroz parente Au Au Ha 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 Beleza, beleza, beleza E isso aqui foi o Arraiá Sítio da Vovó Joia 2024 Vamos em 25 Eu espero vocês Eu queria agradecer a ele Mago Filmes Esse cara que faz cobertura De festas maravilhosas Coberturas sensacionais Aniversário Batizados Festas elite do estado do Ceará Então é isso Sítio da Vovó Joia Vocês vão ficar mais um restinho com eles Chapéu de couro Muito obrigado a todos que fazem O Sítio da Vovó Joia Au Eu quero ver você